Olá, galerinha! Bom dia! Todo mundo bem? Espero que sim! Professor Aurélio, estou aqui com a Melk, xodózinha da casa. Estou aqui para falar para vocês que estamos com saudade, ok? Vocês são muito importantes para nós e isso vai passar logo, tá? Aguentem firme, continuem fazendo as atividades e aproveitem esse momento para curtir a família também. E também continuem se cuidando, tudo bem? Lavando as mãos, principalmente antes de comer. Se forem sair, use máscara, tá bom? Use toda a proteção que a Organização Mundial da Saúde, que seus pais, que nós professores estamos falando, tá bem? Isso é tudo para melhorar a segurança de todo mundo, né? Desde vocês, criancinhas, de mim, dos professores, dos idosos, tudo bem? Então, espero que vocês continuem bem fazendo as atividades e logo, logo isso vai passar e estaremos com vocês lá na escola. Então, um grande abraço para vocês. Ah, Melk, eu estou dando um tchauzinho aqui. E esperamos vocês logo, logo na escola. E aí E aí E aí